Música Hoje, aqui diretamente da BB, da Associação Atlética Banco do Brasil, lançamento do teu novo livro de poesia, Poesia 103, um filme, muita gente por trás, hein? As pessoas vindo adquirir teu livro, te dar um abraço, e que todas as pessoas se protagonizassem pra nós, e a gente colocar justamente nas redes sociais, nas outras vezes de toda a região aqui, balanço do teu evento, balanço da Feira dos Amigos, e principalmente do teu lançamento aqui, o Poesia celebration. Olha, eu tô muito feliz, eu tô feliz mesmo, a gente sabe que sempre vai ter a presença de um livro, mas hoje foi uma noite muito, muito especial, e que superou minhas expectativas, muito emocionante. É aos alunos da faculdade, aos meus amigos, amigos de outras taças, de outros eventos, professores, né? Um cadinho especial. E recebi, espero aqui, uma menina, que é filha de uma ex-aluna minha, que me fez... Olha aqui, olha aqui, olha que presente. Olha só, indo, indo, exatamente na metodologia do teu livro. A mãe dela disse que ela é inspirada. Ele gosta muito desse estilo, né? De colocar uma palavra na vertical e ir completando com o teu cara. A mãe dela, né, foi minha aluna e ganhou o livro, e ela lendo os livros, se inspirou e disse que é minha fã. Então, olha, eu me emocionei, saber que o trabalho tem, né, tem resultado, né? E aqui tá o resultado. Então, eu fiquei muito pensando, ganhei a noite, né? Não, mas vamos colocar aqui, ó. Yara, minha mulher escritora, alegre, linda e inteligente, repleta de carinho, amor e emoção, a sua poesia. Encanta muita gente. Da querida Helena. Que bela homenagem. Ah, essas homenagens quando vem, né, professoriado, do coração, elas tocam mais que presentes físicos. Que tu sabe que é um leitor que tá começando e que vai trazer o resultado e que vai levar isso pra vida toda, né? Então, eu tô muito feliz com o resultado. É o meu oitavo livro. Isso motiva mais pra mim trabalhar com mais energia, com mais garra. E já prometi, vou ter, pra todos que estavam aqui presentes, que o ano que vem cair o livro de conta. O ano passado eu já tinha prometido e não consegui terminar, mas agora, né, é um compromisso. Tá, agora só a revisão, né, tá prontinho já, só esperando fazer a revisão pra mim, pra poder... Na feira do livro do ano que vem, então. Com certeza, com certeza. Então, eu tô muito feliz com o livro, né, celebration, celebrar a vida com poesia aí na presença de todos os amigos, né. E do amigo aqui também, né, que veio de longe aqui pra prestigiar. A gente senti nela, hoje vai ter o posto da nossa sobre a minha selva, então a nossa professora lá fazendo as inscrições. A olhei no relógio, não, acho que vai dar tempo. Porque tem muita fila, a gente é muito carinhosa com as pessoas. Eu calculo, assim, eu vou chegar lá ainda, vai dar tempo, porque a minha pessoa sentiniza de lá umas 8. Eu tô muito feliz, olha, esse é o maior presente que um escritor pode ter. É a presença, o carinho do escritor. E saber que o trabalho tá sendo apreciado, e isso motiva mais a gente. E é o combustível até pra produzir, protagonizar novas obras, seja crônica, profissão. Ou daqui a pouco até relato de vida também. Com certeza. Você que vem da tua fábrica, tem muita coisa, né. É, tem muitos projetos, né. Sabe que o leitor, o leitor é que faz a gente motivar. Eu mesmo não trabalhava com crônica. Aí o pessoal começa a falar, tu vai engajando em projetos e vai envolver. E agora também estão me cobrando outro livro contínuo. E também, né, livro de contos. Então, tem que começar a trabalhar nessa área também, né. E o leitor, a gente tem que servir, o escritor tem que servir muito do leitor. Então, isso motiva muito saber que o trabalho tá desenvolvendo e a gente motiva com isso. Bom, pessoal. Yara, este livro que hoje lançou aqui, justamente, Poesia Celebration, durante a Feira do Livro de Camargo, aqui na ABB. E aí, a gente teve a oportunidade e a felicidade de mostrar. Ainda temos pessoas na vida de contos. Temos, temos. Mostra ali, Gabi. Mostra ali, ó. E aí, o evento já é tarde da noite. É um horário que as pessoas nem saem mais de casa pra esse tipo de evento. Na realidade, na realidade, o evento, a primeira noção dele era pra ser 40 minutos. Então, já tem umas duas horas. O tamanho que foi, então, pouco. Mas, muito obrigado por dividir esse momento. A gente sempre coloca essas reportagens de todas as web TVs da região. A gente tem uma parceria por mais de 20, mais uma vez que pega da Árvica, Marquinha, 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 Marquinha e Marquinha. O que é possível se comunicar com a região é vender a nossa cultura, vender a nossa arte que tá aqui. Inspire novas feiras do livro, daqui a pouco, novos escritores. E esse conhecimento, a gente gera uma energia boa aqui pra essa metade sul que está aqui. Com certeza. E hoje a tarde, quando eu vim aqui pra organizar, já recebiam as escolas por crianças. Já me conheceram, vieram, já tinham as escolas. Então, realmente, a gente vê que a gente tá no caminho certo, que a gente tá motivando essa criançada, os jovens. E eu acho que esse é o presente que a gente dá pra comunidade, saber que a gente vai formar leitores, escritores, e que vão poder ter um senso crítico melhor pra poder a gente ter um mundo melhor, com mais sustentabilidade pra o que a gente deseja. professora e escritora Yara Schmeigel, no lançamento de Poesia Celebration, nesta noite, aqui na VB de Camacuã. Muito obrigado por dividir esses lindos momentos aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o prestígio com a gente na cultura. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e WhatsApp 99677 8480.